Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Fazer rota cultural, porra é batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Ei, ô, 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 ei, manda a energia, vem! Ô, ô, ô! Aí, ha, chaviaro pra você me contrariar Sabe que tá ligado, mano, você não vai me matar Como eu já disse, pode pá Se é nego dama, você tá chapado, mas você não vai cobrar Não vai cobrar, tá falando nada com nada Tá ligado, meu parceiro, na improvisada Sabe, meu parceiro, eu sou o nego drama Quer gastar? Tu veio pra roda, camisa, banana de pijama Porra é essa? Mano, tá ligado que você arrima com pressa Tá chapadão e eu tô na drama Ah, tu tá manjando minha banana Ah, para de caô, falando em pedreira chia Tá ligado, parceiro, na correria Se liga, meu parceiro, no argumento Parece imenso shake, volta pro Flamengo Parece imenso shake, volta pro Flamengo Cê tá chapado, eu tô rimando, cê não tá me entendendo Mano, cê tá todo errado Mano, por favor, sai daqui sendo aliado Gasteio pra caralho e eu rimo até segundo A corema é desse tamanho, igual um prato de macumba Negro drama, tá ligado, eu faço aquilo free Tá ligado, meu parceiro, não dá pra ti Tá ligado, você já tá ausente Só prato de macumba e o galo O preço tá presente Tu tá fudido, quero ver você me matar Tá de sessão de improviso Para meu caô, você tá de fofoca Você tá mais passardinha com farofa Tá estragado e tá na asa Tá ligado, parceiro, que cê tá na mancada Primeiro alto, quem terminou começa, certo? Aí, eu mando na palinha Torei ligou a canoa da praia da predinha Que fica lá, praia da pedrinha Tá ligado, esse parceiro, eu mando na palinha Tá ligado, mano, esse que quer me matar Só que eu tô no caminho Já te disse, nego, Bela, cê não vai me matar Só praia da pedrinha, seu cheiro tá igualzinho Dá caô, para, pareciro Tá ligado, parceiro, eu faço o friquete ligeiro Tá ligado, parceiro, eu chego nessa gacidade Isso é a orelha ou é um frango pif-paf? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu tô forte Três anos rimando e só rima de suporte Eu não te suporto, sai daqui, meu mano Vá rimar em outro troço Ah, tá falando nada do nada Tá ligado, meu parceiro, você é o infeliz Quer falar do tanque, pelo menos Fá a metade do que eu fiz Ah, fá a metade do que eu fiz, pode pá Fá a metade do RCA Cê vai viver, bebê lá rimando Não, onde só o hype tá constando Ah, tá falando nada por nada Tá perdendo, tu tá ligado, meu parceiro Sabe que eu sou insano Não dá pra você nessa batalha Nego, o drama te amassa Se liga, parceiro, aqui na Levada Tá ligado, tá ligado, você só rima Tá ligado, meu mano Você parece os caras de Niterói Cê quer me julgar, mas cê tá ligado, meu mano Seu talento não é de favelada, é de playboy Ah, sabe, eu sou singelo Por que que tua canela tá mais russa que o chinelo Tu tá ligado, vem de longe, caminhando Nego, o drama aqui no freak Te amassa na insano Ah, você decorou demais Mas você não é o audaz Como eu já disse, mano Você é mais fake que satanás Sai de reto, sai pra lá, vai pra trás Calma Aí, muitas palmas pra como Nicolás Beatbox Papo reto, muitas palmas pro amigo aí Tá ligado Barulho que era a primeira batalha Da segunda fase Preferiu a R.M. Freestyle Do audaz Barulho, o nego drama Nego drama Audaz Amigo, o nego drama Alguma objeção? Quer mão pro alto? Levo o drama pra próxima